A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 2 intitulado Aniceto e no programa passado nós estávamos comentando sobre o que o André Luiz diz que começou a compreender o valor do trabalho. Após o Tobias falar com ele que ratifica o pedido dele do trabalho para fazer o curso lá no centro dos mensageiros devido a quantidade de bônus hora que ele já tem de trabalho nas câmaras depois de um ano trabalhando. E André Luiz comenta sobre a questão do valor do trabalho que nós comentamos sobre isso. Lemos o livro dos espíritos em que Allan Kardec, os espíritos respondem Allan Kardec que toda ocupação útil é trabalho e o André Luiz também comenta sobre a necessidade, o valor que vai ter esse estágio dele, o trabalho que ele está desenvolvendo pelo espiritual é já pensando na sua reencarnação, né? Um futuro talvez não distante, como ele mesmo diz e aí a realização desse trabalho é de muito interesse para ele. Comentamos sobre isso, da necessidade da preparação do espírito para a reencarnação, para futuros aprendizados na carne, onde a gente sempre ressalta que os espíritos dizem que a evolução real se dá no corpo, no nosso nível evolutivo, porque aí é que a gente vai provar se a gente aprendeu realmente ou não. A prova, né? Passar na prova. Foi isso que a gente comentou e finalizando que ele comentando que a alegria dominou ele, a satisfação que ele está tendo de ter mais uma oportunidade de um trabalho, de um aprendizado maior. servindo isso de lição para todos nós, né? Que a gente procure sempre agradecer a Deus, às vezes é muito difícil, no nosso nível evolutivo a gente sempre mais reclama do que agradece, daquilo que nos é dada oportunidade de trabalhar, de aprender cada vez mais. Então, agora nós vamos continuar o parágrafo. A partir do oitavo parágrafo. Trabalha sim, não é isso? Não, misteriosa alegria. Ah, não, então continuando agora. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendeira no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então, é muito interessante esse parágrafo, porque ele diz que o coração dele, apesar do trabalho, era uma taça vazia, como a Narcisa falou para ele anteriormente, né? No capítulo um, ela diz para ele aqui. Porque ele estava trabalhando, assim, o interesse dele era voltar em casa. Ele sabia disso, ele sabia que tinha que ter os bônus horas. Ele foi obediente, ele exercitou a obediência. Isso é muito importante. Ele estava, vamos dizer assim, ele estava intelectualmente informado, mas é o progresso intelectual que impulsiona o moral. E aí, a gente tem mais uma prova disso aqui, porque ele fala que o desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que a Narcisa acendeu nele. Então, a Narcisa explicou, ele aceitou, ele entendeu e aceitou o ensinamento. Isso é que é importante para nós. Uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente aceitar para nós. Porque é muito mais fácil, e sempre a gente faz assim, é aceitar o ensinamento para o outro. O que o outro tem que fazer? A gente faz certinho a programação da vida do outro, mas e a nossa? E no livro dos espíritos, na questão de 917, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor meio de se destruir o egoísmo? que o egoísmo é o bem, para nós, depois para nós e depois para nós também. E na resposta, por três vezes, os espíritos respondem a Kardec com a palavra compreensão. A compreensão que o espiritismo nos oculta, o espiritismo quando bem compreendido, o espiritismo assenta na importância da personalidade e depois bem compreendido novamente. Então, a compreensão. Então, André Luiz, quando diz aqui, que a Narcisa acendeu dele no íntimo dele, o valor do trabalho, para que ele enche a taça vazia do coração dele, ele compreendeu e aceitou. Então, a compreensão vem primeiro, o progresso intelectual. Eu tenho que compreender e aceitar aquilo, na minha ideia, para depois botar na prática, né? Que é muito mais difícil, é claro, para todos nós, mas é isso que ele está relatando aqui. Como é que está? Não. Então, mais adiante um pouquinho. Ah, isso, mais um, só mais um, ah não, mais adiante. Trabalharia sim, isso, me perdi aqui. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos, da felicidade alheia, procuraria a prodigiosa luz da fraternidade, através do serviço às criaturas. Então, olha o desenvolvimento do raciocínio dele. Vou trabalhar e vou conhecer o que que é esse negócio de satisfação, de cooperar com a felicidade do outro. Porque até agora, ele só raciocinava no seu trabalho e sempre foi trabalhador. A gente sempre coloca aqui que o André Luiz é o Carlos Chagas e a gente vê a história de Carlos Chagas, vê como ele trabalhou, inteligente como ele era e deixou benefícios para a ciência, para a humanidade, sim, mas a satisfação dele, a satisfação dele, em primeiro lugar. Pessoal. Pessoal, não é? E aí... É o que parece, sim. Tanto que ele não conseguiu ser médico no nosso lar. Exatamente. A gente vai comentar, o doutor Bezerra é diferente, conseguiu ser médico no nosso lar. Porque o doutor Bezerra sempre trabalhou benefício primeiro do outro. Tanto que tem aquela história, e muitos biógrafos colocam, o filho dele doente e ele deixou o filho dele, fez o que pôde, deixou o filho dele doente e foi atender o filho dos outros. É fácil, é bonita a história, vamos botar na nossa prática, né? Então, a gente estava até comentando isso ontem lá na nossa casa, porque são situações de exemplos que a gente tem, a gente tem que, primeiro, a ideia, tá certo, tá. Coloquei a ideia na minha cabeça, eu tenho que fazer, né? Mas aí ele fala, tanto que ele diz assim, vou conhecer a satisfação desses cooperadores que só trabalham com a felicidade, e anônimos, hein? Sem aparecer ainda, tem esse detalhe. E mais adiante, vou procurar essa luz da fraternidade, que que é isso? Que luz da fraternidade é essa que eu não conheço? Eu vou procurar saber através do serviço aos outros. Então, é aquilo, como o doutor Bezerra fala no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 1, se não me engano, renúncia, ele diz que caridade maior será aquela que a gente for fazer, procurar fazer de tudo para a felicidade do outro, em detrimento da nossa. É um estágio que a gente vai chegar um dia, né? Eu e Tereza aqui não chegamos ainda, não sei, algum ouvinte chegou, parabéns, mas é muito difícil para nós ainda, mas é o que ele está dizendo, e tanto que ele está interessado, ele vai querer conhecer isso. É, quando ele coloca aqui, é, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia, um cooperador anônimo da felicidade alheia, é aquele que trabalha sorrindo, sem receber um muito obrigado, mas fica feliz porque o outro, porque ele pôde ajudar. Então, se a gente já está nesse estágio, então, né, muito bom, para quem já conseguiu, parabéns para quem já conseguiu, porque é, a história, se eu não me engano, de Anália Franco. Se eu não me engano, é a história dela, que ela trabalhava, é a Anália Franco, que ela trabalhava, ela foi visitar alguém no hospital, ela trabalhava, agora fiquei na dúvida se é a Anália Franco. Essa história, eu soube lá na, no Maria de Magdala, onde a gente fazia uma tarefa lá em Niterói. Ela, ela ia ajudando, né, ela como enfermeira, agora fiquei na dúvida se é a Anália Franco. Ela ajudando, né, trabalhando como enfermeira no hospital e ela levou o café com leite para a enferma e a enferma reclamou que estava frio, ela trocou, trouxe de novo, a enferma jogou em cima dela e ela limpou tudo direitinho com a maior, com o maior carinho, com a maior tranquilidade e no final fez a enferma chorar. Como é que podia, né, uma pessoa ajudar, é, querendo ajudar o outro, sendo, é, recebida, como se diz assim, com quatro pedras nas mãos e mesmo assim está sorrindo. E aí ela conversa com a, com a enferma dizendo que não, que não tinha problema, que ela compreendia a situação dela. Então, quando nós tivermos realmente nesse estágio, aí o nosso coração vai estar iluminado aqui com essa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. Eu, eu, eu vou procurar se é a Anália Franco, se é a história da Anália Franco mesmo, essa história. É a história de, e de tantos outros. São Vicente de Paulo, né? São Vicente de esmolas materiais para o, para as pessoas pobres, né, lá de, de Paris. E ele recebia, às vezes, cusparada e ele dizia, não, essa cusparada é para mim, mas e para os meus pobres? Ele não desistia, ele, ele conseguia entender que o outro estava num determinado estágio evolutivo ainda, não é? Ele trabalhava com amor, ele fazia tudo com amor, queria ver a felicidade do outro. Então, o André Luiz, ele está começando, né, a, a buscar esse, esse, esse novo comportamento no trabalho, que é o comportamento de quem está mais preocupado em ajudar do que ser beneficiado. É, e isso tem o problema, e o interessante, é, para nós aqui, é que ele fala, conheceria satisfação de, ele não sabe, ele está dizendo, eu quero conhecer, eu vou conhecer, é isso que me interessa, eu quero saber, o que que é isso? Como é que eu vou ter essa satisfação de dar alguma coisa a alguém? Porque começa, é como a Tereza colocou a história do Anália Franco, eu acho que é assim, e tem também de São Vicente, que a gente fala, que o Divaldo relata em algumas palestras também, que ele, né, recebeu, recebeu uma ocasião cusparada, foi pedir um nobre, e ele pediu, estendeu a mão, e o nobre cuspiu na mão dele, e ele disse, isso aqui é para mim, agora o que que, estendeu a outra mão, o que que o senhor tem para os pobres? Ele reagiu, deu outra face, como Jesus nos recomenda, tá, outra face, né? Então, é, então o André Luiz está interessado em conhecer, e isso é um progresso, isso aí é um hábito, aliás, isso para ser um progresso real, tem que se tornar um hábito, começar a fazer, o hábito, né, cria a segunda natureza, dessa questão do bem, do pensamento no bem, tanto que os espíritos respondem a Allan Kardec, na questão, no capítulo da perfeição moral, capítulo 12 do livro dos espíritos, em que na pergunta, na questão 894, é que Kardec pergunta que tem pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem vencer qualquer sentimentos que lhes seja oposto, faz espontaneamente, virou espontaneamente quando vira extinto, você faz espontaneamente, o que que é isso? E o espírito, na resposta, ele diz que o bem se tornou o hábito para essas pessoas, virou extinto, então, é esse hábito, o hábito cria a segunda natureza, não é? É, não é a Nália Franca, é a Alta de Sousa. É amiga dela, não tem problema. É isso, que era, as duas eram poetisas, isso é verdade, então, porque era a imagem, que era o quadro que tinha lá no Maria de Magdalena, não é? É, da Alta de Sousa que tinha, é da Alta de Sousa. É Potiguar, né, de Natal. Então, continuando, né? Isso, agora o décimo parágrafo, a noite. A noite, a noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Então, a gente vê que tem hierarquia, né? Isso, é. Ele, né, o, a Narcisa, é, recomendou o curso, o, ele falou com Tobias, o Tobias falou com Genésio, e agora veio a resposta do ministro, né? Que não é assim, você quer, no mundo espiritual, há todo uma hierarquia e não, as pessoas não fazem, né? Muita disciplina, não foi por outro motivo que o Emmanuel pediu a... Chico, né? Pra gente trabalhar junto, eu vou te pedir três coisas, aí o Chico fala pra ele, mas tudo bem. Aí, a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Então, a gente tá vendo aqui que, pras coisas funcionarem, precisa realmente de disciplina. Eu tinha uma amiga do trabalho, que quando ela foi ver o filme do, sobre a vida do Chico, é muito bem feito, né? Ele e o Emmanuel, eles colocam certas situações ali com o Emmanuel, com o diálogo com o Chico, e ela no dia seguinte, que ela viu o filme do trabalho, Oi, bom dia, Marco, ela me deu bom dia. Eu vi o filme do Chico Xavier. Aí eu falei, é, você gostou? Ah, aquele Emmanuel é um carrasco. Porque a gente não tá acostumada com a disciplina. A gente gosta de disciplinar o outro, mas de receber disciplina, não. Então, é isso que a Tereza tá falando, né? Existe uma hierarquia aqui. É. E não foi, tanto que lá no início do capítulo, o Otobias fala, você tem quantidade de horas de trabalho suficiente pra poder pedir, porque senão nem pedir ele podia. Pô, é o caso daquela senhora, aquela moça lá do nosso lar, que queria se comunicar com o filho, mas não tinha trabalho, não trabalhava, não tem como, não é? É aquilo que eles já diziam antigo, terra do bom, quem não trabalha não come. Então, continuando aqui mais um pouquinho. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, seguir para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual, que é o Aniceto, né? Que é o Aniceto. Já tem o Clarencio, já tem o Tobias, já tem a Dona Laura, já tem a Narcisa. Olha quanta gente que ele reencontrou e não se lembra. Isso vai acontecer conosco. Sempre aconteceu e vai. Às vezes, a misericórdia de Deus permite que a gente, impede que a gente lembre, impede que a gente lembre, para o nosso não constrangimento. E muitas vezes são pessoas que a gente prometeu, fez o mal e tudo, e para relembrar, a gente é, dependendo da cada caso, é um caso, eu ficaria constrangido. Mas, continuando. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. É só para lembrar, o Tobias é aquela história lá do nosso lar, que morava com a Luciana e com a Dona Hilda. Hilda, né? Quando ele fica chocado, como é que ele morava com a primeira esposa e com a segunda esposa. Que bagunça é essa. É, aí, né? Mas não era isso. Então, quem tiver interesse, liva o nosso lar, o caso Tobias. Mas, aí, ele está dizendo para a gente que, ao contrário disso, o Aniceto era solteiro. ele não se consorciara em nosso lar, né? Ele não casara com ninguém, por algum motivo. Aqui, o livro não diz. Por que que ele não está, não é, junto da sua alma gêmea? Por que que ele não casou? Algum motivo tem, com certeza, né? Ou ela pode estar encarnada, ou ela pode ser um espírito muito mais elevado que ele, ou muito mais inferior a ele, porque isso também pode acontecer, né? O espírito, ser um espírito ainda muito inferior. Eu acho que Kardec, na revista Espírito, ele conversa com o espírito, e esse espírito feminino, ele fala, pergunta, né? Sobre essa questão das almas gêmeas, e ela diz que a alma gêmea dela é um pobre diabo. Ela fala essa palavra. É um pobre diabo, um trabalhador nas minas de carvão, se eu não me engano. E ela vê ele, que ele ainda é, assim, muito atrasado, muito endurecido. Então, quer dizer, o aniceto pode se dar alguma coisa parecida, ou ela ser um espírito muito inferior, ou, não é? O amor é o sentimento da alma gêmea, ou da alma irmã, ou da alma afim, não significa que esteja no mesmo estágio evolutivo. Não é assim. No livro Renúncia, por exemplo, outro exemplo, a Alcione, o espírito de alta envergadura, um anjo, no dizer de Emmanuel, um anjo, ela é a alma gêmea do Pollux, que está no umbral, bem, né, complicado, e ele reencarna, e depois, no final da encarnação, ele vira inquisitor. Lá no século XVII. Acaba falhando de novo. Na Espanha. Então, está lá no livro Renúncia, e é a alma gêmea dela, e no final do livro, ela retrata ele, que é a Orma. E ela, onde ela mora, ela é solteira. Ela, quer dizer, ela está sem um companheiro, né? Ela não se consorciou também, com certeza. Saulo de Tarso com Abigail, a mesma coisa no livro Paulo Esteu, só que depois ele se consegue a sua transformação, e é o Paulo que a gente conhece. Mas antes, era o Saulo que matou Gesiel, que também, indiretamente, matou Abigail, e ela sempre o amando, né? Sempre. Então, continuando aqui. Estamos no parágrafo 13. Eu já me perdi. Repete, Aniceto, ao contrário. Aniceto, ao contrário, de Tobias não se consorciar em nosso lar. Vivia ao lado de cinco amigos que lhe foram discípulos na terra em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso Roseiral. Então, são detalhes que a gente tem que ver no livro, porque é aqui, ó. Primeiro, ele vivia ao lado de amigos que lhe foram discípulos na terra. Quando ele fala discípulos, aqui, ele pode estar retratando a questão de ideias, de ideal, de compartilhar o mesmo tipo de trabalho, de ensinamento, né? Pode ser isso. E aí, desencarnaram, continuaram amigos, porque a morte não muda ninguém. Não nos muda em nada. A única coisa é que a gente vai ficar invisível. A gente tem sempre que pensar, então, as amizades continuam e as sinimizades também, não é? Então, e aí, mais outro detalhe que ele diz, edifício confortável, encravado entre árvores. Nós estamos aqui numa colônia, nosso lar, é uma colônia de transição, é uma colônia que está na periferia do umbral, mas que, como a gente viu na obra nosso lar, é uma colônia que os seus habitantes têm por compromisso o pensamento no bem. E isso, esse pensamento no bem, retrata, aliás, ele se exemplifica, acho que a palavra é essa, no ambiente que é formado. Exterioriza. Isso, é, obrigado. Se exterioriza no ambiente que é formado, em torno das pessoas. Então, a beleza que a gente vê no nosso lar, já foi retratado o parque das águas, os jardins, tudo que funciona, né? Lá na colônia. Porque é uma colônia de refazimento. Como é que você vai ter refazimento num ambiente todo sujo, todo desorganizado, feio? Não é assim. É o oposto do que está no livro Libertação, em que é retratado no livro Libertação, a colônia, é uma... Não, não tem nome. É uma cidade estranha. Desculpa, é o capítulo Numa Cidade Estranha, a gente anotada aqui. Numa Cidade Estranha, que é um lugar lá, uma colônia, vamos dizer assim, é que é dirigido por um espírito muito equivocado ainda na época, que é o Gregório. E ali você vê construções, tem construções sim, mas não tem a beleza que tem no nosso lar. Não é? É verdade. Então é isso. Então lá, aqui a gente pode fazer construções bonitas. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma série da Segunda Guerra Mundial, em que Adolf Hitler mandou construir um ninho das águias, lá no topo, no monte, lá na Áustria. Na Áustria. Nos Alpes, né? É na Áustria, sim. A construção é muito bonita, o lugar é lindo, lindo, lindo. O filme é muito bem feito e as construções são bonitas. Mas, as pessoas que construíram, habitavam lá, não eram nada compatíveis com a beleza que tem. porque aqui pode-se fazer isso. A gente consegue, mas no plano espiritual não tem como. No plano espiritual a gente retrata o que a gente é e se exterioriza o que é realmente. Porque aqui a gente consegue botar uma máscara que muitas vezes engana nós mesmos. Então a gente consegue fazer coisas bonitas aqui e não fazer e ir pensando no mal. Mas lá não, no plano espiritual, na vida real não. Eu estava vendo aqui, relendo agora aqui, me veio a questão de que a vida de insulamento, ela não é útil para ninguém. Ele não casou, mas ele vive com amigos. Ele não vive isolado. Então a gente não tem notícia assim de instrutor, espírito que fique sozinho. Eu acredito que isso não exista. Porque a lei de sociedade é uma lei de Deus. A gente precisa conviver. Não é? Ninguém, os espíritos de alguma maneira, eles condenam aqueles que se isolam, que vivem sozinhos, que se afastam. Jesus não fez isso. Então ele, ele mora, ele vivia ao lado, ele mora com cinco amigos. E isso já demonstra que eles, em nosso lar, eles cultivam as amizades e fazem questão de conviver com pessoas. O contrário de se isolarem. E trabalha, e trabalhe muito. Portanto, que ele é o responsável pela tarefa que o Adriano Luiz vai fazer. Bom, estamos terminando o tempo aqui trabalha também, sempre. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus em vossos lares e em vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.